Que beleza aí pessoal, então vamos melhorar aqui esse nosso servidor, só antes mandando um abraço lá para a Irana e a Jeane lá da escola Marta Maria Gifoni lá de Souza, lá de Acaraú no Ceará, onde estive dando uma palestra no interior de Ceará, lá pertinho de Fortaleza, um abraço para eles, show de bola o evento e que fui dar uma palestra lá e eles aqui recebendo todas as minhas vídeo-aulas, tá certo? Valeu então pessoal, um abraço para todos eles e vamos lá agora implementar aqui o nosso sistema, então olha só, olha só que bacana, vamos fazer o seguinte, eu vejo então, vocês já sabem, o nosso container está, ele não inicia a lisa automaticamente, está desabilitado, então a gente vai fazer isso aqui quando a pessoa clicar no botão conectar, certo? Então, o que que eles vão fazer? A gente vai dar dois cliques nesse cara aqui e o que que eles vão fazer? Primeira coisa, se eu preciso manipular esse cara aqui ó, eu preciso manipular esse aqui, eu vou ter que primeiramente então adicionar a Unity, né? Então, o file use unit, serve container units, olha esse cara aqui, porque é ele que contém ali o componente, então, o que a gente vai fazer pessoal? Como é que eu sei se eu estou conectado ou não? Bom, veja o que, se a palavra aqui está conectar, é porque a primeira vez que estou entrando ele está desconectado, então eu posso fazer uma coisa, existem na verdade muitas formas de fazer, tá? Eu vou fazer essa forma aqui, mais simples possível, né? Se esse meu botão aqui, de conectar, se o seu caption, ele estiver for igual a conectar, conectar, então pessoal, se estiver igual a conectar, só que aqui eu, quando eu clicar nele e ele estiver conectar, opa, então a gente vai fazer exatamente a conexão, como é que eu faço para fazer a conexão? Então, a gente vai pegar, vai dar o nome dele, certo? Que é o meu, justamente o nome do meu server container, o server container 1, que é o que nós acabamos de importar, certo? Se você olhar aqui, ó, no server container, vai ver que tem a variável, então, o server container neri, certo? Que é do outro server container, então, a gente vai usar ele, server container neri 1, ponto. E aqui, então, a gente vai chamar, então, o nosso transporte, que é esse cara aqui, ó. Por que que eu vou chamar ele, pessoal? Porque eu quero manipular a porta. Então, aqui, port, port. Eu quero que ele receba, por que que eu estou selecionando ele? Tudo é questão de lógica, olha só. Vem pra cá. Ó, esse cara aqui é o que você consegue mudar a porta dele, ó, tá vendo? Então, eu estou acessando a variável, estou pegando ele e vou atribuir a porta pra ele. Qual que é a porta, pessoal? A porta é justamente o que nós temos lá dentro do nosso... do nosso edit porta, ponto, text. Pronto. Tá aqui a minha porta atribuída. E agora, então, a gente vai dar o start, né? Pegar o server container, certo? Ponto. Agora, a gente tem que startar. O que que nós vamos startar? Se tu olhar pra cá, ó... Bom, se tu olhar pra cá, ó... Quem que tu tem que startar? É esse cara aqui, ó. É o dsServer, certo? Então, é simples. É ele aqui, ponto. dsServer1, ponto. E aí, a gente simplesmente vai dar um start. Aqui, ó. Start. Pronto. Pessoal, realmente é muito simples. Inclusive, agora, depois que tu startou, o que que vai fazer? A gente pode atribuir agora a esse cara aqui... Que ele já tá startado, a gente pode atribuir, então, um parar, né? Certo? Ativar, parar, alguma coisa assim. Então, o que que a gente vai fazer? Até o ideal é você vir aqui, esse certificado, que ele realmente está conectado. Está startado. Então, C. C. Agora, se esse meu ServerContainer, que nós criamos, né? Ó, se o ServerContainer 1, ponto. Se o meu ServerContainer 1, ponto. É... O meu dsServer, ele estiver conectado... Ah, eu acho que não é esse conectado, é que é startado. Aqui, ó. Se estiver startado, o que que ele vai fazer? Então, simplesmente... Eu vou botar Bigging Edge, nem precisaria, tá? Mas eu vou botar igual só pra vocês conseguirem visualizar bem aqui, não ter nenhuma dificuldade aqui de entender o que eu tô fazendo, tá ok? É... Só pra ficar mais legível pra vocês. Então, nós vamos pegar o nosso... Nosso LB... Nosso LB... Label... Já não sei mais como é que é o nome dele aqui. Esse cara aqui... Esse cara aqui a gente também vai mudar, tá? E esse cara aqui também. Esse aqui é o meu BT. Esse aqui é o Label 4. Então, vamos colocar aqui, LB Status. Vou dar um nome aqui pra LB Status. NAME LB Status. Então... O meu LB Status... Ponto Caption... Vai receber, então... Parar ou desconectar, né? Parar servidor. Parar ou servidor. Aliás, esse aqui é o... É o status. Então, servidor... Parar. Parar ou servidor... É para o botão. Então, meu botão... Conectar. Ponto... Caption... Caption... Vai receber, então... Parar servidor. Certo? Aqui, até... Acho que vamos botar aqui... Iniciar servidor. Acho que vai ficar melhor. Servidor. Tá ok? Beleza. Até então... Como eu botei iniciar servidor aqui... Eu vou ter que também... Ctrl C... F12... Viro aqui no Caption... Dele... E mudar aqui para iniciar servidor. Vai ficar melhor mesmo. Tá ok? Beleza. Feito isso... Opa! Aqui é servidor iniciado, né? Se eu cliquei é porque ele iniciou. A gente acaba se atrapalhando um pouquinho aqui. Feito isso, pessoal. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse ponto de vígula daqui. Porque se não for iniciar servidor... Então... Else... Begin and... Então o que a gente vai fazer? Então... Quer dizer que ele está iniciado. O servidor está iniciado. Então a gente vai mandar parar esse servidor. Então ao invés de a gente dar aqui um Start... Nele... Ctrl C... A gente vai dar um Stop. E também agora a gente simplesmente vai colocar esses dois aqui. Ctrl C... Opa! Ctrl Z... Ctrl C... A gente vai botar esses dois aqui. E a gente vai dizer então que servidor... Parado. Parado. E daí... Iniciar servidor. Iniciar servidor. Por quê? Porque ele que clicou no parar... Então... Não vai iniciar servidor. Ok? Deixa eu ver o que mais que nós poderíamos colocar aqui, pessoal. Acho que seria isso. Ah! A gente até poderia colocar uma corzinha para esse LB Status. Então... LB Status... Aqui... Ponto Color. E aí a gente poderia dar uma cor para ele. C L Red. Certo? Se não... Aliás, esse aqui está iniciado. Então C L Green. Eu estou meio... Tudo atrapalhado hoje aqui. Ok. É que a gente tem três... Três, quatro coisas pensando na cabeça e ao mesmo tempo, né? Então a gente... Às vezes... Se atrapalha um pouquinho aqui. E se não... Está parado, né? C L Red. Então... Vamos lá. Vamos executar esse cara aqui. Está parado. Certo? Está parado. Significa que se a gente for para esse meu cliente aqui, ó... E executar ele... Olha aqui. Não precisa nem ser assim. Pode ser assim, ó. Se a gente for para o Project aqui... E vamos pegar aqui o meu Form 2 aqui. Está vendo aqui? Então... A gente vai vir aqui e vai dar um conectar. Veja o que... Opa! Não conectou. Por quê? Porque o servidor está parado. Está vendo aqui? Aqui é a porta. 211, né? A gente vai até deixar como default 211. Se a gente for mandar iniciar servidor... Pá! Servidor está iniciado. Certo? Ó aqui. Opa! Servidor iniciou. Iniciado. Então, se tu tentar agora vir aqui e ativar... Opa! Ativou. Uma boa. Vamos parar servidor? Parar servidor. Servidor parado. Ok? Vamos tentar ativar... Agora ativar aqui. Vamos ativar de novo. Já deu zero. Ou seja, pessoal... Está funcionando aqui perfeitamente. Essa é a nossa aplicaçãozinha. Está certo? Show de bola mesmo. Só vou vir aqui no meu... Form server aqui. Ele não alterou a cor, né? Porque faltou fonte. Aqui é fonte. 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 Ah! E outra coisa... Vamos já botar esse aqui com o default aqui... A porta 211. Se for diferente, o cara muda, né? Senão vai ficar o 211. Certo? Pessoal, vamos lá, então... Finalizando essa videoaula... Opa! É esse cara aqui que eu quero ajudar. Finalizando isso aqui... Então, olha só... Agora está show de bola. Vamos iniciar o servidor? Vamos testar aqui o cliente aqui. Não vou conseguir, né? Porque o senhor está parado. Então, erro. Erou. Agora vamos startar aqui. Certo? Agora vamos tentar ativar. E ativou. Perfeito. Tá certo? Funcionando 100%. Um grande abraço. Até mais. E tchau.